O cliente, lembrem-se sempre disso, o cliente não entende de ergonomia. Não vou generalizar, tem clientes que entendem, que já fizeram trabalhos de ergonomia anteriormente, mas com uma segurança, assim, 90% dos clientes não entendem de ergonomia. Por isso que eles estão te mandando uma proposta de orçamento, porque eles precisam de alguém que entende para ir lá resolver o problema deles, ou prevenção, enfim. Então, primeiro, ele não entende, ele não é experto no assunto, ele deduz que você é o experto no assunto. Então, você tem que deixar tudo muito claro na proposta comercial, você não tem que deduzir que ele vai entender facilmente tudo aquilo, porque geralmente é muito termo técnico, existem propostas que têm muitos termos técnicos, eu não recomendo, inclusive uma outra dica. É confuso, imagina o cliente nunca fez uma análise ergonômica do trabalho. Se você não explicar claramente os passos para ele entender aquele valor daquela proposta, ele vai ficar confuso, entende? Então, você tem que deixar aquela proposta comercial clara. E no começo, é bacana fazer a seguinte dinâmica, quando você está começando, por exemplo, se você está trilhando sozinho, você não tem uma mentoria e alguém para te auxiliar, meus alunos não podem falar isso, quem é meu aluno da mentoria, manda um eu aí para eu saber. Se você está começando e está meio perdido, o que você faz? Você faz a proposta comercial de ergonomia e dá para alguém ler, alguém, teu esposo, tua esposa, um filho seu, enfim, alguém do seu círculo que entende de forma raso que é a ergonomia, explica o porquê só do cliente ter solicitado isso, porque ele precisa saber o motivo e dá a proposta para ele ler. Se ele entender de forma clara o que é, quanto custa, como que vai funcionar, o que está incluso, o que não está, se ele entender, parabéns. Se a sua proposta comercial não está confusa, ela está clara, objetiva, porque, geralmente, alguém que solicita uma proposta de orçamento, que solicita orçamento para a gente, não é alguém, não é ergonomista. Quase, acho que nunca é, porque se fosse ergonomista, não precisaria de você, não sei se seja uma consultoria pontual para alguma situação que a empresa está precisando de uma ajuda extra, de um olhar de fora, né? Mas ele não é. Então, imagine, você é um profissional de RH, não estou desmerecendo, muito pelo contrário, são profissionais excelentes, inteligentíssimos, mas não são expertos em ergonomia. Então, você tem que deixar claro isso. Quanto mais clara for a sua proposta comercial, quanto menos confusa, mais chance do cliente confiar mais em você, porque ele se sente seguro. E aí você está em um passo à frente, ali, da sua concorrência, que está junto com você, tentando esse contrato, tá? E aí você tem que deixar o normal. E aí você tem que deixar o maior. E aí você tem que deixar o maior.